O Superior Tribunal de Justiça decidiu que numa ação de reintegração de posse, onde no local existam menores de idade, por exemplo, não é necessária a intervenção do Ministério Público no processo. A terceira turma do STJ analisou um recurso do Ministério Público contra a desocupação de um imóvel pela Caixa Econômica Federal, comprado com recursos do Programa de Arrendamento Parcial, onde uma mulher morava com os dois filhos menores de idade. A Caixa conseguiu a reintegração de posse, porque a arredatária estava devendo prestações do imóvel. Mas o Ministério Público entrou com uma ação para anular a ordem de reintegração, alegando que o Código de Processo Civil foi violado, pois determina a intervenção do órgão nos processos onde há interesse de incapazes, neste caso, os menores de idade. O MP afirmou que em nenhum momento foi intimado para intervir. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, disse que o Ministério Público deve, sim, agir quando há interesse de incapazes. Mas, neste caso, a relação entre a compradora do imóvel e a Caixa Econômica não diz respeito aos menores. Eles não fazem parte da ação. Por isso, não justifica a intervenção do Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto